Não acredito em você. Não tô nem aí. Marvin! Sua grana chegou. Marvin! Certo. 50 mil, como prometido. Olha, aqui tem todos os nossos números e contatos na Europa. Está tudinho aí? Aham. Ok. O Marvin me contou que você quer aproveitar esse tempo com o Max. É. Você fez a coisa certa me dando a guarda. Eu acho que Caroline ia querer isso. É. Tem que trazer o menino dia 7 de agosto. Ah. Combinado. Então vamos lá buscar o Max. Tá. Tudo bem, querida. Vamos buscar. Aqui. Deu tudo certo, viu? Vai entrando que eu abro aqui pro Max. Tá bem? Até a volta. Max, veremos você no fim do verão, querido. Eu sou o Charlie. Eu sou o Charlie. É, Itália. Eu vim parar aqui com você por quê? Relaxa, garoto. Ainda vai viver muita coisa legal na vida. Charlie. O cara tá lá. Foi de coisa. Ele vai embora. É. Ah, tá. O Marvin te deu esse dinheiro? Aqui. Toma, fecha o negócio que eu já tô indo. Tá? Tá? Oi. Oi. Eu sou o Bailey. Max. Max Quinto. Não, é que eu tô olhando pra vocês dois e... Dá pra colocar o Moise na oficina, por favor. Valeu. Valeu. Olha, pode ficar aqui com ela enquanto eu faço uma viagem. Quanto ele deu pra você? Tá entendendo tudo errado, garoto. Não, me diz. Eu quero saber quanto. Me deu 50 mil. Tá bom? Ele me deu 50 mil pra entregar a sua guarda pra ela. Quer calar a boca agora? Você me vendeu? Parece pior do que é. Sei. Porque isso é só pra cuidar de você. Me dá metade do dinheiro e eu caio fora. E aonde você vai? Me dá logo o dinheiro. Eu vou ficar bem. Não, eu disse pra tua tia que vou te levar pra Nova York no fim do verão. Agora tá preocupado com a tia Debra? Você me vendeu por 50 mil. Me deve metade. Eu não tenho. Eu gastei o dinheiro no robô. Acabou. Tá bom? Acabou. Eu tô sem grana. E aí? Como é que estamos? Nós e boys chegou. Olha só a conta de maninha aérea e alfândega. É, ele viajou... Londres, Japão, Brasil, São Paulo... Não, pisa por aqui há dois anos. Vai ver, foi por isso que conseguiu um bom preço, gênio. Vai for algo menos. E aí?